E é hora de saber como vai ficar o tempo no fim de semana. Isso mesmo, vamos à previsão aqui no Jornal da Gazeta com a Fernanda Azevedo, que já está aqui do nosso lado. Boa noite, Fernanda. A gente vai precisar de mais ou menos cobertas nas próximas noites. Boa noite pra vocês também, Lu. Nada de guardar cobertas. Teremos noites e madrugadas geladas pela frente ainda. Mas a partir de amanhã as temperaturas sobem um pouquinho mais à tarde. No telão, os detalhes dos próximos dias aqui na capital. A temperatura já caiu bastante agora à noite e vai chegar aos 10 graus nessa madrugada. Amanhã a tarde sobe aos 22. No domingo, o mínimo ainda bem baixo é de 12 e aí a máxima já de 26. E na segunda a variação será de 16 aos 26 graus. Não há previsão de chuva para o estado de São Paulo no sábado e terminou o alerta para ressaca no mar no litoral paulista. Ontem, ondas gigantes invadiram a Avenida Vicente de Carvalho na Praia do Sonho, na cidade de Itanhaém. Imagens de câmeras de segurança de um condomínio registraram o momento em que uma onda quebrou e arrastou o portão de uma garagem. Já em Santos, o mar também cobriu a faixa de areia e chegou ao asfalto na ponta da praia. Apesar do susto lá em Itanhaém, ninguém ficou ferido. O fim de semana será de calmaria em São Paulo, pelo menos no mar, né? E lá no sul do país, podemos dizer o mesmo? O frio diminui um pouco lá no sul, mas tem previsão da passagem de uma nova frente fria pela região no domingo. De volta aqui para o telão, o mapa mostra como fica o tempo amanhã. Reparem que ainda há previsão de geada nos três estados do sul, mas à tarde o centro da massa de ar polar se desloca para o mar e já não vai registrar temperaturas tão baixas. Mas como eu falei, domingo chega a nova frente fria com risco de novos temporais. Agora, destacando o sábado em outras regiões, temos geada também na Serra da Mantiqueira, já chuva no sul da Bahia e também lá nos estados do norte do país. No centro-oeste, o destaque é a umidade do ar muito baixa que aumenta o risco de queimada nas áreas de mata. E o governo da Argentina anunciou que está conseguindo reduzir a nuvem de gafanhotos que se aproximou do sul do Brasil. Após o mau tempo, prejudicar as ações dos técnicos do país vizinho, já foi possível refazer a aplicação de inseticidas por aviões. O monitoramento continua, mas a avaliação é de que a ação atingiu metade da população de insetos. As condições climáticas reduziram as chances da entrada dos gafanhotos no Brasil. Mesmo assim, agricultores e autoridades locais ainda estão em alerta. Agora sim, cestou para mim, hein? Bom fim de semana para vocês. Obrigada, Fernanda, para você também. Bom fim de semana. Até a segunda. Até.